Olá, tem questão chegando, questão com a banca SES Grã-Rio. Você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar para cá. Então vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. Crase, envolvendo Crase, banca SES Grã-Rio. O acento grave indicativo de Crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em qual alternativa? Onde é que a Crase está correta? Na letra A eu tenho, né? O que prejudica a vida de todos que A ingerem. A ingerem o Q aqui, eu tenho um verbo aqui, nada de Crase. Então, não é letra A. Letra B, descarta a letra A. A produção de alimentos orgânicos, sim, agrotóxicos, né? Pois beneficia A, a agricultura familiar. Beneficia algo, A, a agricultura. Eu só tenho o A, não tenho A mais A, eu só tenho um A. Morreu, não tem Crase. Os especialistas chegaram A a algum lugar. A que lugar é esse? A conclusão, A mais A, Crase haverá. Gabarito, letra C. Letra D, se aplica a diversas... Por que é que está errado aqui? Eu não tenho Crase no singular adiante de palavra no plural. Está errado. Letra E, a adotar. Se tem verbo, a Crase sai de perto. Agora eu vou limpar todos esses rabiscos, né? Já identifiquei o meu gabarito. Vou trazer algumas dicas e informações, né? Situações onde o uso da Crase é proibido. Vamos lá, só para reforçar. Crase proibida diante de palavras masculinas. Antes de verbos. Antes de pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo. Antes de pronomes demonstrativos, né? Isso, esse, este, esta, essa. Diante de palavras de sentido indefinido. Diante dos pronomes relativos. Que, quem, cuja. O uso no singular diante de palavras no plural também está proibido. Diante de pronomes pessoais e expressões de tratamento. Entre palavras repetidas, repetidas, né? Pelo amor de Deus. Palavras repetidas e após preposições. Então, só um resumo rápido de situações onde você não deve utilizar Crase. Agradeço o teu carinho, a tua audiência e qualquer grito, né? Ao fundo da gravação são os garotinhos do vizinho que hoje estão bastante agitados, tá bom? Um grande abraço. Valeu!